você mudou a história da sua carreira nesse momento por apresentar um físico muito diferente pra um jogador de futebol né, que hoje a gente vê com poucos caras no mundo, talvez, sei lá Cristiano Ronaldo Goretzka, que tá todo mundo falando né, e que momento que isso aconteceu que momento que você começou a se dedicar mais pra musculação de repente, o que que aconteceu cara, que etapa da sua carreira que você teve que colocar um trabalho diferenciado e que isso te trouxe grande massa muscular e tal a etapa que fez um diferencial no meu corpo na questão de ganho de massa que me deixou um pouco mais forte, com volume e aumentou um pouquinho um ou dois quilos do meu peso, foi quando eu fui jogar no bairro de Munique no Liverpool, se ainda não, porque o clube não tinha a estrutura ou os profissionais que tinha a mentalidade do treino que eles usam lá é o funcional, né você é preciso chegar uma hora antes do horário marcado de treinamento e você tem que ir pra academia porque lá nessa época eles já tinham aquelas máquinas que que o nome é Kaiser 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 eles tem umas máquinas lá que você faz muito treino de força usando a pouca carga que tem no aparelho mas você usa mais a força do teu corpo pra que você não possa compensar nem pra um lado e nem pro outro você sabe qual que é a ideia dessas máquinas, cara? tem uma ideia interessante por trás dela aqui nos Estados Unidos também tem bastante né e eles fazem junto com a Reut que é uma outra marca também a ideia deles é que você faça exercícios com ângulos do seu corpo sendo ativados ao mesmo tempo então eles tentam tirar sobrecarga anatômica e isso oportuniza que mais pessoas pratiquem o exercício idosos pessoas com diferença de mobilidade né então você não precisa de tanta carga pra sentir é inteligentíssimo isso, cara é muito bacana é inteligentíssimo porque você fazer o exercício você não vai nunca compensar mais pra um lado ou pra um outro você vai fazer sempre ali trazendo a carga exata pros dois lados por exemplo a gente usa muito a mobilidade mudança de direção a gente fazia muito treino pra membro inferior então dependia das máquinas dependia de cada dia membro ou tipo segunda fazia membro inferior terça membro superior então eu lembro que na época a gente fazia muito treino de força pras pernas pra que você que nós jogadores pudéssemos estar com a parte inferior do músculo do adutor fortalecido porque como a gente usa muita mudança de direção se uma tá menos forte tá mais fraca automaticamente você acaba compensando mais por um lado e você acaba tendo a lesão então essa era uma ideia que quando eu entendi eu comecei a fazer esses treinos com eles eu ganhei massa muscular muito rápido isso me ajudou muito na questão física dentro de campo eu sempre fui um jogador assim franzinho por conta do meu peso eu sempre tive pesei 69 70 meu percentual sempre foi na base 7 7 7 a 9 7 9 mais ou menos 7% 9% era muito leve eu levava eu levava uma certa facilidade pra passar pelos meus adversários só que quando eu recebia o encontrão o jogo de corpo ou contato físico eu levava desvantagem porque eu não tinha carga pra suportar o contato físico então a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso que eu ganhei um pouco de massa isso me ajudou muito eu não perdi a minha mobilidade a minha agilidade a minha velocidade e conseguia com os dois ganhos de massa me manter firme enquanto eu tinha um contato físico então no bairro de Munique foi onde teve essa mudança corporal e que me ajudou a me manter em alto nível e também ter assim um corpo mais forte pra aguentar o contato físico que na Alemanha é alto é alto tipo de futebol alemão eu acho que o futebol alemão e o futebol inglês são os que mais se utilizam né cara dessa estrutura corporal não é isso mesmo isso mesmo só que é coach Rubens eu tinha eu tinha muito problema com os preparadores físicos dos clubes que eu jogava porque eu gostava muito de treinar e eu tinha muita facilidade eu continuo treino muita facilidade de ganhar massa então se eu faço muito treino tipo hipertrofia hipertrofia isso musculação carga alta eu ganho massa muito rápido então meu peso ele sobe rápido e nos clubes que eu jogava a gente a fisiologia a preparação física sempre a gente tinha que pesar e manter o peso a gente não podia subir que a gente pagava a caixinha ou o treinador chamava a gente na salinha então eu tinha que sempre manter o meu peso e quando eu eu meio que dava uma passadinha a mais ali na musculação pra fazer esse treino de hipertrofia eu sempre gostei eu percebia que se não tinha jogo durante a semana o meu peso subia um dois quilos ali aí o pessoal ficava um pouco sempre atrás de mim quando eles me viam na na academia do clube sim Zé agora responde uma coisa pra mim em dois momentos diferentes vamos falar de futebol e de musculação já que a gente está falando do seu físico se genética é algo que a gente pode chamar como um talento que você tem o cara tem talento pra musculação ele tem uma genética propícia então ele tem um talento pra musculação assim como as pessoas também tem o talento uma genética pro futebol o Zé Roberto atleta de alto nível ele é mais um cara fruto do talento ou disciplina dele porque são duas coisas muito associadas a você ainda mais agora genética talento pra ter massa muscular é nítido óbvio e também você é um cara muito disciplinado se você tivesse que escolher um você não vem me falar que é os dois que eu sei que é os dois mas o Zé Roberto pensando em futebol é mais talento ou mais disciplina futebol assim futebol é eu não vou fugir não vou fugir do que você já respondeu sem ficar em cima do mundo eu não vou fugir do que você já respondeu é falando de mim eu acho que que são os dois mas se fosse pra mim escolher ah com certeza eu escolheria a disciplina porque mesmo que eu se eu não tivesse talento com a disciplina eu poderia chegar em alto nível também e pra musculação mesma coisa cara? eu acho que pra musculação a mesma coisa eu acho que que a mesma coisa eu já vi tanto tanto cara que poxa era um franguinho e começaram a treinar musculação os cara era dedicado os cara tinha uma dieta que que seguia a dieta direitinho a suplementação e ia dentro do treino mesmo treinava que nem um cavalo se alimentava direitinho suplemento direitinho os cara hoje são um monstro então antes de começar os cara não tinha genética nenhuma era um franguinho eu posso mencionar dois três caras que eu conheço e alguns são até amigos meu e a disciplina fez com que eles alcançassem o objetivo deles e que hoje são são uns cavalos de franguinho e do cavalo sim o que eu falo toda vez aqui pras pessoas o esporte que a gente domina que é o bodybuilding que eu vivo já há 20 anos eu costumo dizer isso pras pessoas falando cara bodybuilding não é uma prova de 100 metros é uma maratona você precisa ter paciência você precisa ter disciplina porque você não acorda forte amanhã você não acorda seco amanhã é uma construção exatamente então é muito bom ver um cara que carrega a essência de ser atleta pensando dessa forma porque isso refuta muito o pensamento de nós que somos mais mais velhos assim dentro do bodybuilding